Você tá terminando comigo? Bruna, minha mãe tá morta. Você tem noção que eu sempre fiz tudo o que ela queria, tudo o que ela achava que era melhor pra mim, e agora eu não preciso mais fazer isso. Então você casou comigo pela aprovação da sua mãe, não por mim, é isso? Eu só tomei uma decisão na minha vida. Uma. E agora, agora eu posso me descobrir, agora eu posso saber quem realmente eu sou. Você não me respondeu. Fala. Bruna, eu fui criada pra viver a vida dos outros. Você tem noção de quantas vezes a sua mãe, a minha mãe, se entrometeu aqui na nossa casa? A gente não teve direito de dar uma sugestão no nosso casamento. Tem noção de quantas coisas eu abri mão na minha vida por sua causa? Nem o meu vestido de casamento eu pude escolher, porque tinha que ser tudo do jeito dela. Você tem razão. Mas eu tentei falar sobre isso várias vezes, e você não me ouvia. Aliás, você fingia, né? Encerrava o assunto por quê? Porque você não queria discutir com a sua mãe. Não adiantava. Não adiantava. Eu falava com a minha mãe, com a sua mãe, não adiantava. Não adiantava? Sabe por quê? Porque você é uma mulher fraca. Nunca soube dizer não. Ah. É. Porque você sabia dizer não. Até porque, até onde eu sei, você concordou com tanta coisa quanto eu. Concordava porque eu te amava. Porque eu amo. Por isso que eu aceitava tudo que ela fazia. Eu sabia que você nunca ia ser capaz de enfrentar ela pra ficar comigo. Como eu fui idiota. Ela, velha, tornou a minha vida um inferno. Não fala assim da minha mãe. Falo. Não fala assim da minha mãe. Que ela pode ter errado, mas ela não tá aqui pra se defender. Chega. Se você não foi mulher de decidir a sua vida, hoje eu vou te dizer o que você fará. O que eu vou fazer? Ou você fica comigo e esquece essa história. O quê? Ou eu vou pedir a guarda da nossa filha. É o que você quer? Você não tem coragem de fazer isso? Tenho. E vou. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Igual a sua mãe fez da minha. Decide.